Bom dia. No debate entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos, marcado por acusações e insultos, o candidato Joe Biden mandou um recado para o Brasil. Ele disse que está tudo desmoronando, estamos falando de alguém que não tem relação com política externa. O Brasil, a floresta tropical do Brasil está sendo demolida, está sendo destruída. Mais carbono é absorvido naquela floresta tropical do que cada pedacinho de carbono que é emitido nos Estados Unidos. E ainda completou dizendo que, em vez de fazer algo a respeito, eu estaria me reunindo e garantindo que os países do mundo venham com 20 bilhões de dólares e digam, pare de derrubar a floresta. Se não fizer isso, você terá consequências econômicas significativas. eu não sei se ele estava falando o que ele estava ouvindo naquele ponto eletrônico que descobriram depois que ele usava, ou se ele tinha noção do que estava falando. É claro que Joe Biden não conhece nada do Brasil, e se bobear deve pensar que a nossa capital é Buenos Aires. Agora, falar o que ele falou sobre a Amazônia é uma aberração. É... isso sim, é uma interferência direta na nossa soberania. Essa é uma região cheia de riquezas, do diamante ao nióbio, por onde também aconteceram aí critérios meio duvidosos de demarcação das terras indígenas, que foram muito questionáveis nos governos anteriores, e podem aí estar atendendo a interesses de terceiros. A Amazônia também foi tomada por ONGs, que na sua maioria são comprometidas com interesses bem antagônicos ao da proteção ambiental. O negócio de muitas dessas ONGs é grana mesmo. É claro que existem organizações não governamentais sérias, e é preciso separar o joio do trigo. Uma boa investigação do trabalho de cada uma delas, isso vem à tona rapidinho. Mas quando o governo começou a fazer grandes operações na região, envolvendo exército, polícia federal, e outras autoridades, apareceu muita coisa esquisita. O Brasil vem sendo vítima de uma campanha internacional de difamação. E parte dessa campanha está ligada a interesses de grupos políticos em nossas riquezas. Os incêndios, como são divulgados, se transformam no principal assunto, que acabam queimando literalmente a imagem do Brasil junto à comunidade internacional. Só que alguns desses incêndios podem ter origem em grupos organizados, que podem estar provocando queimadas propositadamente. Mas isso a nossa mídia canhota não costuma divulgar. Há suspeitas, inclusive, que esse tipo de ação pode ser uma reação de algumas ONGs que deixaram de receber repasses do governo. Atacam a Amazônia, o Pantanal, o governo como um todo, e principalmente o presidente e o ministro do Meio Ambiente. Essa semana, um post que eu vi no Twitter chama atenção para esse assunto e também para as ações do ministro Ricardo Salles. E o que diz o post não é nada absurdo quando a gente sabe o que esse pessoal da esquerda talibã é capaz de fazer pelo bem da humanidade e o bem do povo brasileiro. A guerra para derrubar Ricardo Salles tem um único motivo. Ele está acabando com as ONGs criminosas na Amazônia. Só isso. Mas voltando à declaração do Joe Biden, só duas pessoas botaram a boca no trombone para responder e rebater o candidato à presidência dos Estados Unidos. Logo após a declaração dele, o assessor da presidência da República, Felipe Martins, postou no Twitter que Nenhum dinheiro do mundo pode comprar a nossa liberdade e soberania. E ontem foi a vez do próprio presidente Jair Bolsonaro. Veja só. O candidato à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, disse ontem que poderíamos pagar 20 bilhões de dólares para pararmos de destruir a Amazônia ou nos imporiam sérias restrições econômicas. O que alguns ainda não entenderam é que o Brasil mudou. Hoje, seu presidente, diferentemente da esquerda, não mais aceita subornos, criminosas demarcações ou infundadas ameaças. Nossa soberania é inegociável. Meu governo está realizando ações sem precedentes para proteger a Amazônia. Cooperação dos Estados Unidos é bem-vinda, inclusive para projetos de investimento sustentável que criem emprego digno para a população amazônica, tal como tenho conversado com o presidente Trump. A cobiça de alguns países sobre a Amazônia é uma realidade. Contudo, a externação por alguém que disputa o comando de seu país sinaliza claramente abrir mão de uma convivência cordial e profícua. custo entender como chefe de Estado que reabriu plenamente a sua diplomacia com os Estados Unidos depois de décadas de governos hostis tão desastrosa e gratuita declaração. Lamentável, Sr. Joe Biden, sobre todos os aspectos. Lamentável. Mas o presidente da Câmara dos Deputados, o Sr. Rodrigo Maia, que deu um xilique quando o secretário de Estado americano Mike Pompeu esteve em Boa Vista para o encontro com o nosso ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, falou de afronta à soberania nacional. Agora, quando realmente alguém afronta a nossa soberania, ele não abre a boca. Por que será? Até a nossa esquerda ficou calada. Não disseram uma palavra a respeito. Talvez o Joe Biden pense que a Amazônia é como a Califórnia que eles tiraram do México em 1850. mas ele deveria ter mostrado a preocupação com os incêndios que estão acabando com aquela região lá no país dele. É fácil jogar para a plateia e falar de incêndios no país dos outros, sem conhecer absolutamente nada da nossa realidade. Na nossa Amazônia pode ter tucano e até algum molusco em alguns dos muitos rios da região. Mas não são mais aqueles com os quais muita gente estava acostumada a tratar de assuntos nada republicanos, com discursos cheios de pompa num determinado período e de ignorância alguns anos depois. Mas, tucanos e petistas não mandam mais no Brasil e sinceramente eu espero que não mandem nunca mais para que a gente possa recuperar esse estrago que eles fizeram. Agora, eles deveriam procurar outra freguesia. Cuba, Venezuela ou até mesmo a Argentina, enquanto ainda tem alguma coisa para se aproveitar naquele país, antes que os companheiros Cristina Kirchner e Alberto Fernandes consigam fazer por lá o que o PT não conseguiu fazer no Brasil. Cuba, Venezuela ou até mesmo? Cuba, Venezuela ou até mesmo? Que dataset fortuna initi earlier? Cuba, Venezuela ou até mesmo?